Fala galera do canal, segue o jogo rapaziada, o negócio é o seguinte, ai ai, o negócio é ilegal Hoje o desafio é gols acrobaticos O que? Como é que é? Gols acrobaticos nos dois toques Mas cara, não dá mais não, a idade já chegou A idade já chegou, cara? E aí, tia? Cara, eu comi demais, eu acho que não vai dar pra não fazer não, cara Vai rolar hoje, cara? Uma acrobacinha, hein? Ah, tem que rolar, né? De crie, né? De crie O cara falou que só veio pra ganhar de mil Ele já tá inventando, desculpa, já que ele falou que tá mal hoje É dois toques, hein, cara? Ô galera, o negócio é assim, o Felipe já jogou as coisas do Aladdin Sério, o negócio é o seguinte, o gol mais bonito Hoje aqui, cara, o gol mais bonito Eu vou eleger o gol mais bonito, mas as pessoas também Têm o direito de eleger o gol mais bonito Vai receber um presentinho aí, cara Ah é? Um agradinho? Um agrado, né, cara? Aquele agrado básico Ô, o que que é isso aí, cara? É um canal raiz aqui, cara É o canal de... É ou não é, Sorrel? É um canal de futebol, cara O senhor tá acompanhando os vídeos aí, Sorrel? Tá acompanhando, cara? É o canal raiz, cara Ô, cadê o goleiro? Quem vai começar aí, cara? Quem vai começar? Ô, Thiagão Pessoal, gol fantástico Lembra aquela vez que você meteu aquele gol de bicicleta Nossa, que isso, cara? Então, sabe aquilo lá? Eu quero que você repita, cara Quero que você tenta repetir aquilo lá Vou tentar, eu vou tentar Ó, vamos começar aí, ó, seis chances pra cada um, hein? Aqui, ó, é seis chances pra cada um Já pro cara não ter desculpa Ó, não tem esse negócio de um toque, dois toques não, é livre O cara tem que... O cara pode chutar direto Ou dominar e bater, fechou? Ó, é da marca aí mesmo, ó Os caras tão fazendo buraco no campo aqui, Sorrel Mas também, cadê a carro pra nós aí, ó? Vamos lá, hein? Agora Bolivão Dominou, ah, não, perdeu, perdeu, queimou Ele jogou redondinha É seis chances Seixas já queimou, cara Vamos lá, hein? Dominou Bolivão O louco, cara Pancada da hora, hein? Se ela fosse em cima, Pepe Se ela fosse em cima, ó Nota seis pro teu gol Ô Thiagão, vem que ela me ajuda a avaliar Seis Se ela fosse em cima, ia ser dez, cara Dominou Bolívia Ah! É zero agora, né, cara? Foi péssimo Zero? Zero ou não? Menos um Menos um? Tá, então o cincão também vai avaliar ali Até eu com uma perna só, eu faço gol melhor Vamos lá Bolívia Dominou Bolívia Péssimo, você tá vendo? Ele tem que desenvolver, mas não vai Não, não é que foi péssimo, né, cara? Ele tem que mudar o canto Se ele mudar o canto, ele não vai Imagina uma final de campeãozinho Que o cara faz uma dessas, cara Olha, e outra Todo mundo sabe que... Agora, dominou... Opa! Meu Deus do céu, cara Pelo menos ele tentou, né? Porque ele não chuta o lado esquerdo Só que isso aí, cara Isso aí é treino, cara Bolívia lá tirei Eu não tento Guardiu! Gol! Golaço! Golaço! Cara, esse aí é só pra um oito Só pra um oitinho Só pra um oito Eu quero a dez agora, cara Ô, pra ser dez tem que ser ângulo, cara Se não for ângulo, não tem jeito O ângulo é top Ah, cara, pelo amor de Deus Ô, cara Ô, ô, passou sabonete Ô, goleiro Você quer uma toalha pra enxugar, cara? Tá de brincadeira? Vai lá, Felipe Vai, última chance pra você aí Que você queimou a primeira Vai, última chance aí Vai Partiu o Bolivão Olha Agora que foi mais difícil O goleiro pegou Não dá pra entender o goleiro, cara É verdade Esse goleiro eu acho que tá comprado, né? Tá comprado, cara E agora, Felipe Toys Vamos lá, Felipe Toys Chega um pouquinho mais pra frente o Felipe Toys O Felipe Toys tem que pingar a bola no chão E ele chega chutando, cara Vamos lá, hein? Agora o Felipe Toys O Bolivão vai fazer uma pressão psicológica Vamos ver Partiu o Felipe Toys Bateu Ah, já foi Já foi Errou, errou Aqui assim, não tem desculpa não, cara Não tem desculpa não Parte o Bolivão Ô, Felipe Ai, 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 ai Vai acabar fazendo, cara O goleiro é fraco, cara O goleiro é fraquíssimo, gente Gols acrobáticos Só vale gols acrobáticos Ah, o cara recua, cara Ô, você tá aprendendo com o Griezmann? Para de assistir os vídeos do Griezmann, meu Não, o Griezmann chutou no meio Agora Partiu Partiu o Felipe Olha, meu Deus do céu, cara Essa o surreal ficou Hã? Não, não, tem mais duas ou três, cara? Mais duas Mais duas Vamos lá, Felipe Toys Agora partiu Olha Olha, caramba Olha, eu acho que agora ele faz, cara Eu acho que agora ele faz Ah, porque ali também não tem goleiro, cara O Felipe Toys também tem um chute forte, né? Tem, cara Agora, partiu Partiu o Felipe Toys, cara Foi lá Deu uns dois toques ali Ai, ô, vou rodar o conselho pra você, cara Para de assistir os vídeos do Griezmann e do Cincão É verdade Você tá aprendendo a fazer errado Ô, agora vai ao senhor lá, cara O que é, cara? Vão ao senhor Vão ao senhor lá É melhor agora, cara Eu acho melhor depois Não, é agora É, é agora Vamos lá, hein? Ô, Cicão, vem cá Me ajuda aqui a analisar os lances do cara aí, cara Ô, não é Felipe Toys não, cara Aqui é canal, segue o jogo Felipe Toys, me ajuda a avaliar aí, cara Os nossos chaguinhos Ah, cara, pelo amor de Deus Eu vou dar as notas Pode ser, eu vou dar as notas O Griezmann ajuda a nós a dar a nota aí, cara Eu vou dar a nota aí do Real Madrid, pra quem não sabe aí Beleza, cara Eu tô aqui representando a camiseta de hoje Vamos lá, hein? Thiagão Agora Ah, meu Deus do céu, cara Ô, eu dou nota 2 pra ele Ô, nota 0 pro senhor, cara Eu dou 2 Vamos lá, hein, cara Partiu Nossa Nossa Pega 10% mesmo Ô, que que é isso, cara? Ô, Sorrel Ô, Sorrel Ô, Sorrel O cara ainda vem dizer pra nós que é goleiro, cara Pelo amor de Deus, cara Partiu o Thiago Ó, o Thiagão pegou confiança agora Agora O Thiagão pegou confiança Ele pegou confiança agora, cara Vamos lá, hein Agora Partiu Ó, ai, 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 ai Tá ficando perigoso, cara Tá ficando perigoso Olha o domínio do Pepe, cara Quer ver? Olha lá Ah, o Thiagão Você estragou, cara Estragou um lance sensacional não Do Pepe, cara Agora Partiu o Thiagão Cadê louca Pelo amor de Deus, cara Olha a hora, olha a hora Não, mais uma só Só mais uma Pelo amor Acaba logo a tua chance aí, ó Os inscritos estão saindo do canal, cara Tá diminuindo a retenção do vídeo Nossa Vem, Cicão Vem, Cicão Eu vou dar hoje Cicão, agora vai ter seis oportunidades, cara Lembrando que eu fiz um gol, tá? Espetacular aquele gol Você fez um gol, cara Não, foi Eu vou ficar por último Sem chance Eu vou ficar por último aqui, cara Vou ficar por último, você vai ver, cara Não, eu vou ficar por último pra bater, cara Você vai ver que que é tapa de qualidade Quero ver, né? Você tá falando demais Quero ver, você faz mesmo, né? Esse desafio, o pai é mesmo Quero ver, cara Agora temos o Cicão Mito Lenda Vai começar o Cicão Agora Dominou o Cicão Bateu Bateu bem, cara Só que ele tinha que ter batido no canto, né? É Ele tinha que ter batido no canto Dominou Partiu o Cicão Agora Vamos lá, hein Ele vai ter mais quatro chances Dominou o Cicão Olha a bike Olha o golaço Meu Deus Quase com o Cicão Faz um golaço, cara Lembro o meu que treinei o Cicão, tá? Treine o Cicão É, eu tô percebendo mesmo Lembro o meu que treinei no erro Agora, Cicão Olha o Cicão, cara Cara, o problema que ele tá chutando pro meio, cara A gente tá no canto, meu É, na verdade Vamos lá, hein É, agora Partiu Olha o golaço Ah, eu achei que o goleiro ia aceitar também, cara Eu achei também Não, mas Eu tô surpreendido do goleiro ter defendido, cara Ter defendido essa bola aí É, muito ruim, né? Falta uma pra ele, cara Agora, Cicão Dominou o Cicão Olha o golaço E aí ficou fácil E agora é Griezmann, cara Ó, cara Agora, se você quer aprender como recuar a bola pro goleiro, cara Aí você assista os vídeos do Griezmann, cara É, galera, ó Só no meio Só no meio, galera Será que o Griezmann vai surpreender, cara? Quem vê o vídeo pensa ser combinado, né? É, precisa ser combinado, cara Aqui nós não faz vídeo fake mais, não Nós já fez muito Ó, já perdeu a primeira, senhor Real Ó, como é que o Brasil vai ser a extra, senhor Real? Desse jeito, cara Pelo amor de Deus, cara É o futuro Agora, dominou É o futuro Caramba, meu É o futuro Ó, agora Uma dica Uma dica Segunda chance Domina, cara Domina que é melhor Agora Dominou Olha, cara Vou falar uma coisa pra você Vou falar uma coisa pra você Só faltou ali Direção, né? Direção pro chute, cara Dominou Oba Pelo amor de Deus, cara O cara entra no canal Segue o Jogo Pra ver um vídeo ridículo desse, cara Vídeo ridículo Cara, sério mesmo Mas eu ainda tenho esperança Então, ó Tem o Dericão ainda Tem o Aladim, cara Eu acredito que vai sair alguma coisa legal nesse vídeo ainda, cara Cara, eu acho que o Deric vai pegar essa bola e pichar a coisa da rua Vamos lá, hein? Ah, não Vai, vai, dá mais uma pra ele, vai Dá mais uma pra ele aí É emoção, cara É emoção, cara Ó, Deric, vem, cara Vem Ô, Dericão Ô, Dericão Pelo amor de Deus, cara Salva o vídeo, cara Não, tem que salvar Salva o vídeo Se não fosse aquele golaço que eu fiz ali Se não fosse eu, cara Não tinha gol aqui, cara Não tinha Ó, o Bolívia fez dois também, né, cara Dois Não, mas aqui é golaço, cara Não, aqui é golaço igual mesmo Ô, não é Felipe Toys não, cara Mãe um pouquinho pra trás aí O quê? Não, ó Tá em cima da linha Por ser o Dericão Por ser o Dericão Por ser o Dericão Eu acho que ele tinha que ser no meio de campo Tinha que ser Dericão, primeiro domine aí, cara Vê o que você faz aí, cara Agora Ai, ai, ai Nossa Olha lá Olha lá O Dericão Ele tá manjando Tá manjando Ele dominou Ele dominou lá pra dentro da área, cara Ele domina pra frente Ô, louco Meu Deus do céu, cara É Melhorou a qualidade do vídeo um pouquinho, cara Tentou copiar o pai Quase conseguiu Quase, quase Melhorou a qualidade do vídeo, mas Ixi Pingou no chão, cara Pingou no chão Não, esse terceiro toque varia, cara Tá ruim, cara Até agora você não fez um gol, cara Eu tô muito ruim, né Ó, depois você põe replay pro pessoal ver meu golaço que eu fiz no Thomas, tá Não, não é pra botar replay, cara Vamos lá Tomara que o Aladim salva esse vídeo, cara Olha o produtor, né Vai saber Ô, louco Ô, o que que é isso aí, cara É jiu-jitsu, é isso aí, cara É karatê O que que é isso aí, cara Ô, o cara deve tá botando, cara Ele deve tá prendido aí Ele deve tá assistindo meus vídeos Ó Olha lá Ó, cara E agora é assim Não, dá uma última pra ele, cara Ele merece, cara Pelo desempenho Pela desenvoltura Merece, cara Depois vai ser o produtor Deixa o Aladim e o Pepe por hoje, cara Que eu acho que é aí que vai vingar o vídeo É um dos caras mais fracos, né Ah, cara Pelo amor de Deus, cara Vou lá pra você, cara Ó E eu fiz gol mais bonito aí, hein Você fez gol mais bonito Aliás, eu fiz gol, né Porque que... Segura aí pro papai Ô, produtor É o seguinte, cara Eu vou deixar rolar solto, entendeu? Porque senão, cara Não vou editar, não Então você tenta fazer um... Um negócio bem feito aí Porque eu não vou editar, não Eu não vou editar, tá? Não vou editar Galera, eu vou dar aí, galera Vou deixar aí, ó Vou deixar aí, ó Rolar solto aí, ó Aprende! 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 Então, é o seguinte, galera Comenta aí Deixa o like aí, tá? E o vídeo tá sendo rodado Ô, produtor, não é por nada não, cara Mas, ó Você seguiu minhas aulas, cara Você seguiu minhas aulas Seguiu minhas aulas Seguiu minhas aulas Ai, 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 ai Foi pra fora, hein Ah, essa aqui eu aprendi comigo Só gol top aqui Inclusive o meu Pra quem não viu aí Volta o vídeo e vê de novo Aí tem um chute do produtor Tá? Aí... Aí tem um chute do produtor, tá, galera? Esse daí que acabou de sair aí Tá? Ó Ai, 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 ai Nossa, meu Deus do céu Tá bom, fura aqui É Horrível, cara Horrível, galera Ó, PP é horrível Tá? Um chute mais ruim que eu já vi na minha vida Nem quando eu jogava no bairro de Munique Eu vi um negro tão ruim assim Ai, 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 ai É Agora passou perto Passou perto Passou perto Vamos lá Produtor PP PP De primeira Mas não conseguiu pegar a bola Então vamos lá Vamos lá Então vai Produtor PP PP Pra fora Vamos lá Produtor 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 É Incrível Oh, eu acho que já acabou aí, né Agora é o Aladim Agora é o Aladim, né, cara Agora é o Aladim O Aladim que custou ser mestre nesse desafio aí, cara É um toque, dois toques Ó, Aladim Se você quiser fazer de bike Se você quiser fazer de borboleta De tudo que você quiser Aladim Oh, ai, 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 ai Ó, melhorou a qualidade, cara Não Pra caramba Pra caramba Ó, ó, ó Ó Uh, no meio Seu goleiro tá com medo, cara Dá pra ver Tá, tá Não, ele tá, ele tá tremendo O goleiro tá tremendo Meu Deus Olha isso Olha aí Que gola combate Olha isso, cara O goleiro não viu nem a bola Meu Deus O goleiro não fez nem a bola Vamos lá Tocou Aladim dominou Bateu No meio do gol Caramba, meu Bateu no goleiro O goleiro tá rezando ali Bateu no goleiro E agora ele encontrou um oponente, cara Vamos lá Aladim dominou Vai bater Bateu Longe Foi longe Top, hein Top Não, teve bom Melhorou a qualidade do vídeo, hein Melhorou a qualidade do vídeo, cara Que isso, cara Vamos lá Olha lá Hum Tá doido Vamos lá Vamos lá Dominou Aladim Bateu O goleiro pegou O goleiro, cara O goleiro pegou Oh, manda no ângulo, cara Tenta mandar no ângulo O goleiro é fraco, cara Ó, na minha época Quando eu tinha tua idade aí Eu mandava no ângulo desse jeito aí, viu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele vai torcer Bateu E acabou o vídeo Acabou o vídeo E Aladim fez um golaço, cara Acabou, né, cara Fez um golaço Aladim, cara Na sua opinião Qual foi o gol mais bonito, cara O meu Pode falar que é o meu O meu, cara Não, fala que é o meu primeiro Ó, galera, vocês decidiram do Aladim Do Thiagão que foi horrível Do Bolívia que tá lá Ou do produtor aqui, cara E aí, Pepe, qual que você é? Hã? Qual que você acha que foi a melhor hora aí, cara? Ah, do Thiagão, né, cara? O Thiagão, cara Ah, não, você vê assim O posicionamento que ele fez com o corpo A desenvoltura, né, cara? Não, não foi um chute mortal Não foi falha do goleiro Foi um chute mortal E aí que eu não tô Tô na ativa mais, né, cara? Ele jogou só 10% Na bola que ele fez, cara Eu mandei um prato de comida aí pra vocês aí Que eu fiz um rango lá, cara Fiquei lá, hein?